517-08, liga pra mim. Boa tarde, Magalhães. Boa tarde, Albuquerque. Enquanto o povo liga, me deu um babado assim, na cara. Um babado forte? Forte, meu amor. Ontem que a Jessy Lana saiu do Big Brother, né? Acabou, só tem um agora, né? Mulher, como ela tá ácida. Liga aqui, 517-08. Alô. 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 Alô, querido. Outro babado, enquanto a pessoa diz alô. Silveiro Pereira, aquele ator famosíssimo, sofreu um acidente de carro. Mas tá bem. Mas tá bem, já postou no Instagram, disse que tá tudo ok, graças a Deus. Não foi, mulher. E ele tava poupando de postar alguma coisa por causa da mãe dele, que já é de idade, sabe, Nanda? Mas tá tudo ok, já. Já tá lá no Instagram dele falando mais ou menos como foi o acidente, mas... Alô, boa tarde. Que é assim, uma ligação e um babado. Eu gosto. Enquanto eu desentupi, alô, boa tarde. Alô. Oi, quem fala? Com Renata. Renata, você fala de onde? Fala do Geisel. Maravilhosa. Eu também adoro o Geisel. Quantos canudos tem aqui, Renata? Acerto. Lembra das dicas de Fernanda. Termine zero, tem menos de 200. Só tem duas opções. Vou chutar 210. Não! É menos de 200, Renata. Menos de 200. Menos de 200. É menos de 200 e mais de 150. E bem menos de 200. Você falou, viu que eu lembro. Acabou. Acabou. Me deu outro babado. Me deu um babado. Outro babado fortinho. Guga, você não tem... O que ficou acabar com o mérорд para? Boa!